Bom dia galera, preparando aqui, fazendo os testes para começar a nossa segunda aula Hoje a Thais já entrou, e aí moça, tudo bem? Preparada? Aguinha, toalhinha, quem mais? Vinícius, fala Vinícius, joia? Mais alguém, mais alguém, vamos atrasar não galera, hoje vai começar no horário Começa logo, né Vi? Aulinha de hoje, um treininho misto, metade plano, metade subida, 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 subida Meio a meio Gostei dos repertórios, viu Vi? Vou baixar Mais alguém? Bora, 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 tá na hora? 10 horas já? Mais alguém entrou, deixa eu ver aqui Tudo um esquema Pode dar ok? Pode dar ok? O que vocês acharam do treino de ontem, pessoal? Gostaram? Treino em Flarcleque, terrenos mistos, variados Hoje vai ficar mais pré-definido Vamos de plano até metade do nosso treino Da metade pra frente Da metade pra frente Vira montanha O que que é interessante galera? Durante a bike no plano Vamos soltar totalmente a carga Sempre havendo uma contra-força no pedal A partir do momento que a gente começar a subir A gente diminui essa velocidade Apertamos as resistências E aí vai embora Bora então galera, vamos começar Só vou dar play ali, beleza? Tá Tchau Deixa eu ver quem mais chegou Raquel, Raquel Cadê você, Raquel? Vambora, Raquel Vai começar, hein? Então pessoal Pessoal, Deus desde já Vai ajustando pra ver a sua resistência Cogindo ainda dentro Melhorando a sua respiração Buscando o ar pela Maria Estou dando o ar pela boca A música sempre editando Nosso percúrbico Melhorando a sua resistência Faz uma força no pedal Não deixa o gênero muito solto não Se necessário Aperta um pouquinho mais A minha voz tá boa galera Em cima da música Tá dando a música Tá dando pra ouvir a voz legal Nas discussões Acertando o ritmo Beleza, galera Isso aí, vai dar ok Vai sinalizando Apenas aquecendo A música mais tranquila A gente começa... Podemos levemente flexionados, o brilho se relaxados. Bora, bora. 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 Bora. Bora, bora. Muito bom, galera. Dendo aumentado a velocidade, consegue ajustar um pouquinho mais a carta? Repara que agora o giro Ficou redondinho Entre uma perna e a outra Não naquele momento da pausa Eu digo esse momento O giro flui agora Redondinho Segue Show de bola, pulo, né? Vamos começar a sair daquelas ruas de conforto Se conseguir ajustar um pouco mais a sua resistência Faça para mim ser agente A velocidade é a mesma Independente dessa luz de carga Bora, bora Show de bola, pulo, né? Segue Vem tanto, melhor A baixa vai me levando nessa imensa reta Som a tensão Som a tensão Som a tensão A gente já tá treinando A gente já tá treinando A gente já tá treinando A frequência hoje vai subindo lentamente A nossa percepção do esforço vai ficando De fácil De muito fácil Pra fácil Doberado Aí no finalzinho do nosso treino A frequência já vai estar lá em cima Vai estar ativamente o nosso treino hoje Pra quem tá chegando agora Previndo risco Metade plano Metade esquerda Próximo plano A gente dificulta Vários obstáculos Independente da velocidade agora Momentos de saltos Momentos de saltos Há oito tempos Tiver muito leve Sugiro a você que aperta um pouquinho mais a sua resistência Ajuda até na coordenação Quando a gente subir Bora, bora Quanto tempo? Vem comigo? Cinco, seis, sete, oito Cinco, seis, sete, oito Cinco, seis, sete, oito Segura pra mim Sobe agora não A frequência, ó A diferença A percepção de esforço Temperatura corporal Aumentou É um respiro com tanta facilidade Muito dificultando A gente vem pra mais uma volta Há oito tempos Repara Comigo Com maior emoção Ajusta pra mim um pouquinho Tenta manter o giro Independente da resistência Ajusta 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 Aumenta 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 Ajusta 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 Oito, cinco, seis, sete, oito, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e... Sete, oito... Sete, oito... Segura pra mim. Difícil de pedalar no pé com essa velocidade. Então, se você sente essa dificuldade, muita dificuldade, sugiro você permanecer sentado, beleza? Sentadinho, só girando. Só mantendo o giro. Agora, pra você que já tem um condicionamento melhor, já é praticante há mais tempo, Vem comigo nessa última volta. Cinco, seis, sete, oito... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito... Cinco, seis, sete, oito... Sete, oito, cinco... Respiração, ó... Não perde isso ao longo do nosso treino. Sempre, sempre, galera. Segunda voltinha aí. Já deu pra sentir, né? Foram três variáveis utilizadas. A gente fez um agente de carga, aumentamos a velocidade e realizamos saldos. Pra quem tinha tudo tranquilo. Aquela velocidade adquirida, ela tem mais S, ó. Não perdemos essa velocidade. E agora, vai! Tchau! Seja boa, é. Tchau, tchau. Aqui os obstáculos se aproximam de a gente chegar esses saltos a quatro dedos, quatro dedos, quatro, prepara. Boa! Quatro dedos preparados? Joinha pra mim, então! Joinha! É! Sim! Boa, então, bolinha! Quatro dedos! Um, dois, três, quatro! Três, quatro! Três, quatro! Três, quatro! Cinco, né? Cinco, 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 cinco! Boa! Cinco, seis, quatro! 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 Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Ok. Gó. E aí. Segura, galera. Maravilha. A velocidade Só uma vez A velocidade tem que estar agora, galera E o último plano Só vou bater A batida mais forte na minha primeira dimenta do baixo O chico vai embora Excelente, galera Agora, bora Então eu queria um ponto assim, ó Escuta A percepção de esforço não tem que estar aqui, né, galera Vamos bater Bora, bora Um rango Começar com a frente Prepara Solta Segura Fica Fica Boa Tirozinho Tirozinho Bota dedo Descente Aquele tempo Embaixo Cerno de novo Cerno de novo Víssimos, víssimo, prepara, prepara, três, dois, um, só, vai, 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 vai. Filosinho, ótimo, segura pra mim, calma, vai, 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 vai. Esse ali, estou perto, detrás do nosso trino, é isso, vai, 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 vai. E esse também é um clima contínuo. Então, muito lindo que você se recupera agora. Bom, eu digo isso porque é uma aula corretinha. Mas talvez você está começando agora a respeito do seu condicionamento. Beleza? Precisou? Vai se recuperando. Com a paz com o condicionamento aumentando. No mesmo caso, a grande maioria. A subida continua. Bora, bora. Prepara lá na 3 para mim. Aquela carga que suporta o seu peso. Sobe. Já. Tá baixo só, galera? Tá bom assim? Vai ser realizando aí. Sinaliza pra mim. Você já aumentou um pouquinho mais. Ainda na 3, tá? Vem mantendo Aumentamos o som um pouquinho mais Vem mantendo, galera Ainda na três A hora que eu sentar Vai dar aquela vontade enorme Da gente aliviar a gata Nada disso A subida é caixa A subida é caixa Termina com aquilo aqui, ó Lá na três Bora O que eu falei? O que eu falei? Não me esquece de dar Tira essa música, compadre Tira isso aqui Bora Subida sentada agora Eu sei como é difícil Eu também estou passando por isso Vamos embora Vamos tentar manter Bora, 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 bora Já passou da hora Já passou da hora, quase que tem que apertar Para que a gente goste de maiores emoções Amaria a sua resistência Bora, 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 bora Lesens스�ere gigantic Impura esse Büro Impura esse hyped chair Como é difícil? Ad physio Quando eu perguntei, se a turma conhecia a certa verdade Eu não sou mentira, galera Para quem está de paz em meu condicionamento Ou eu só perguntei em meu condição Ela é assim, olha Eu sou fora da verdade A grande maioria de outros conhecem Se não conhecem, eu tiro a você e deixo o carro lá embaixo E deixo um perigo em seu chapéu Mas se desce o que não vai, é excelente Eu não posso fazer Eu não posso fazer Eu não posso fazer Vou subitinho Aquela vontade permanece Não é jeito de aliviar a carne Continua seguindo Continua seguindo Vamos lá Fica Fica Moço de dinheiro Maravilha Muito bom, galera É excelente Bem, 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 até ele estar Estou sentado antes Vamos lá Não é jeito de aliviar a carne Bem, bem, bem Força nessa pele, rapaz Quero ver Já está quebrando De novo Bem, bem Quer comer um pouquinho? Antes Um pouco Muito bom. Isso é isso. Muito bom! E... Isso é isso. 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 Finalmente, eu não subi. Vai cá, vai. Ficou vontade de eu descer, tá? Deixa. Deixa cá. Não liga. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Força. Força. Olha o troco mais difícil da subida. O troco mais difícil da subida. A parte mais difícil da sua subida. É exatamente igual. Não tira. Com a subida sentada. A resistência Incomoda. E muda. Não tira. Você tem intervalo não, hein? Vambora. 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 Fala que a perninha é um talo de saudade. Fala que a perninha não. E... Vá. Vá. Só um pouquinho. Vá. 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 Em frente os seus medos. Os seus anseios. A subida continua. Nada tão certo. Vambora. Força. 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 Canter e água. Suporta Suporta Não alinque a resistência Deixa Eu sei o quanto está difícil Para o final Para o final Suporta Vamos lá Bora, bora Vem comigo Acabou bem Bora lá Trinta segundos Trinta segundos Não, 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 não. Bora, bora! Ok. Fá! Sólo. Aleixão. Olha o pé no giro. Respira fundo. Aline a cara. Olha. Olha. Olha o esforço, galera. Olha a percepção do esforço. Olha o cansaço. Chega. Chega. Tá bom? Acabou? Acabou? Mais uma hora. Mais uma. Esculpa. Quem tá gostando aí, pediu mais uma. Tem esse vestido de força ainda. Pra gastar comigo. Chega em funcionar, galera. É sério. É muito gostoso. A sensação sentida. Ao pedalar. Depois do franzido. O corpo. Sabe aquela resistência que você desviar? Vem ajustando-lhe novamente na tarde. Vem ajustando-lhe novamente na tarde. Aperta pra mim de novo. A percepção do esforço era uma coisa que é essa. Não lida pra mim. Aperta mais um dado. Mais a resistência. Tá pesado aí? Tá? Segura pra mim. Segura pra mim. Tá me faltando demais? Então, se tiver vida. Agência mais resistência. E depois de alcançar três. E só paro no final. Só vou parar no final. Entendeu? Bora? Carga. Quero ver. Três. Dois. Fá! Pode necessitar de maior resistência. Se sente isso. Tome a tarde pra corrigir a galera. Tome a tarde pra morrer. Agora, a resistência. Deixa a dele. Deixa a dele. Deixa a dele. Tome a tarde. Tome a tarde. Gostaram, galera? Aprovado? Amanhã tem mais. Alguém é a energia. Espeito. Espeito. Espeito, энергia. Despeito e aguarda. Blanar 3, aberto o topo. Só um pouquinho. A espécie de lá, a imagem, o topo, o topo. Aberto. Zona com o topo. Fale. Seja, se diga. Você vai agora. Seve. Segue. Até o final. Não me deixe agora. Até o final. Mais, 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 mais. Não tá bom. E agora, justamente, eu vou ficar com esse gostinho. Com esse gostinho. Te quero mais. Gasta tudo aqui. Agora. Tá acabando. Mais 15 minutos. 15. 15. Força. 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 15 minutos. Brincadeira, galera. Aleluia. Nem se eu fizesse. Não dá mais. E, realmente, gastava um pouquinho que tinha. Três violoncelos. Três violoncelos. E um som. Acompanhado de um violão. Muito bem. Bom bem. one. � trout. Pra que ele tenha um ferecimento em casa, galera. Aconselho você a treinar com ele. Hoje é uma alta. Nesse finalzinho agora Atingindo 85% Da sua frequência máxima Tudo bem se você não tem Agora sua percepção de esforço É aquilo que eu disse Muito fácil Fácil, moderado Muito difícil Difícil Respeita Enquanto isso Frequência calmando Respiração estabelecendo O que eu digo agora galera Eu sei Certos sentimentos, certas palavras Certos sentimentos A gente não consegue Você não consegue Colocar tudo aqui que você sente Palavras Esse sentimento que eu sinto Em cima do discreto É uma coisa muito forte galera Um motivo demais Importante galera Que vocês Mesmo na quarentena Mesmo em casa Encontra aquela modalidade Que você se adapta Consegue Consegue fazer Gostou da aula? Ainda temos Bairros Poucas Mas ainda temos Se eu não me engano Era duas Duas Bairros Duas 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 Então aquele que ainda não Fez a sua reserva Me chama E a gente entrega A sua Bairros Em casa Semana que vem A gente já começa A semana A peda Final de semana Também Espero entregar Nesse discreto Um abraço Um abraço Um abraço A todos galera Se quiserem Alguém Vem comigo Vem comigo Vem com a velocidade Tirou a mão Você do Vem com a dor Relaxa os braços Vem com a paz Eu estava com saudade Ainda estou Com a saudade De todos vocês Ainda foi aquele Pedalho De mim Eu tenho saudade De vocês Da época Mas eu vou deixar De tratar E parar De tiro Hoje eu tenho Bíceps Se quiserem frear Desfreia Pode Deve Freia Maravilha Maravilha No corpo Ó A música Diz Galera Bíceps Boa E assim nos dá para ir. Deixa eu ver aqui na minha mão. Seu, não sou de barriga. Droga. Ah, tá chovendo Hoje eu não vou treinar Treino em casa Fanturinha Ó Maravilha, maravilha, galera Sensação de prazer, né? Gostoso o finalzinho do treino Senti isso Troca Tô fazendo aqui atrás, mas dá pra fazer Na frente da bike também, né? Essa rodinha da frente No caso, o pezinho vem aqui em cima Já manda as duas lá na vez Beleza? Um último, ó Puxa lá pra mim Tô fazendo aqui devido ao ângulo, tá? Mentira Tô sem importado mesmo Ah, tô zoando, brincadeira Mas você que escolhe, galera Ou na bairro Ou no banco Ou no guidão Troca Aos pés, ó Respeitando a largura do quadril Devagar, galera Pra diminuir aquela sensação de ponteira no finalzinho Frequência cardíaca lá em cima Coraçãozinho Vem subindo, ó Vem subindo devagar com a última cabeça Ó Primeira coisa que eu faço quando eu acordo, ó Que dia lindo Que dia lindo Bora pro dedal Galera Bom demais, Alex Valeu, Tatá Foi ótimo Obrigado, Adriano Show de bola Sempre importante Esse feedback no finalzinho É aquilo que eu disse no início, galera É uma aula coletiva Cada pessoa Com seu condicionamento físico E é uma modalidade De resistência aeróbica E a gente não ganha resistência da noite pro dia São treinos E são práticas Então, respeite o seu condicionamento Tá vendo que tá ficando muito exaustivo Muito cansativo Logo no início da aula Diminui um pouquinho a sua resistência Diminui a resistência Ainda tá muito puxado Não tá conseguindo Manter o ritmo Diminui um pouquinho a velocidade Diminui um pouquinho a velocidade Estabelece e volta de novo Como é uma aula coletiva Várias pessoas com seu condicionamento Tem aqueles que já praticam Já conseguem Tá leve? Aperta O que a gente marca? O ritmo Em cima de quê? Da música Ah, como é que eu vou pedalar? O ciclismo indoor é isso A trilha sonora serve de trilha geográfica E a gente utiliza essa trilha sonora Montamos a metodologia E é executado o nosso treino Beleza, galera? Bom demais Eu sei que ao vivo, galera O rei de social O rei de social Fica uma coisa muito técnica Mas dá pra sentir uma energia, galera A hora que a gente olha ali A gente tá muito ofegante Muito cansativo O interessante da aula coletiva É exatamente isso O ser humano é muito competitivo Então você olha ali Tá o colega do lado Nossa, que legal Aquilo te motiva Aquilo te motiva E muito, galera E muito Sempre respeitando o seu condicionamento Que é o importante Galera, esse finalzinho eu deixo pra trocar uma ideia com vocês Perguntar o que vocês acharam da aula Vai dando um toque Vai dando feedback Aquele que já tá no grupo Pra aquele que ainda não tá no nosso grupo Se interessou Ainda temos aluguel das bikes Me chamam no PV A gente negocia Tudo certinho Tá bom? Muito obrigado a todos Eu vou encerrar Pra que a gente não perca Essa live E tá ficando disponível também No YouTube Porém, imagina o YouTube Ela fica assim Em horizontal Eu tentei gravar na vertical Aliás Ela fica na vertical Tentei gravar com o telefone Deitado na horizontal E aí Ele ficou distante Talvez a minha voz não chegaria Porque o que capta a minha voz é o telefone Então eu não achei interessante Por quê? Pra você que tá acompanhando no YouTube A imagem vai ficar assim Entendeu? Mas a tela ampliada Eu acho que dá pra gente ir acompanhando aí certinho Depois me dá o feedback lá Qualquer coisa vai me falando Tá jóia, galera? Valeu demais, pessoal Muito bom Amanhã tem mais, hein? Muito mais Valeu, galera Um abraço a todos Um beijão E até amanhã, galera Valeu Tchau, tchau Pode pegar Já saiu